Membranas líquidas de impermeabilização, sistemas GOLD. Os sistemas GOLD são compostos pelos produtos Sica Lastic 614 e Sica Rimate Premium, armadura de reforço. Após a prévia preparação da base e a aplicação de um primário, se necessário, aplicar a primeira camada de Sica Lastic 614 com um consumo aproximado de 1,45 litros por metro quadrado. Com esta primeira camada, ainda em fresco, desenrolar a armadura de reforço Sica Rimate Premium. Após a secagem desta camada, aplicar a segunda camada de Sica Lastic 614 com um consumo aproximado de 1,0 kg por metro quadrado. Membranas líquidas de impermeabilização, sistemas Platini. Compõem este sistema os produtos Sica Lastic 601 BC, armadura de reforço Sica Lastic Rimate Premium e Sica Lastic 621 TC. Os sistemas Platini podem ficar completamente expostos, com proteção pesada ou ainda agerdinados. O esquema geral de aplicação destes sistemas é composto por Prévia preparação da base, se necessário, aplicação de um primário. Aplicação da camada Sica Lastic 601 BC, com esta camada ainda em fresco, desenrolar Sica Lastic Rimate Premium. E após a cura destas, aplicação da camada Sica Lastic 621 TC. Relembramos que nenhum destes produtos é uma pintura, pelo que a camada deverá apresentar espessura. Os consumos variam de acordo com os sistemas. Sica Roof MTC 12, 15, 18 ou 22. Muito importante! Não esquecer a realização de remates adequados a estes sistemas de impermeabilização. Por exemplo, executando um remate em soleira ou uma terminação num ponto vertical, deveremos abrir um roço, levar o sistema de impermeabilização até dentro deste e selar posteriormente, por exemplo, com Sica Flex 11 FC. Vejam alguns dos exemplos de aplicação destes sistemas. Obrigada!